Os casos relacionados a picadas de escorpião são impressionantes em Tauflatônia. Diz que estávamos falando aqui, né? Outro caso foi registrado agora há pouco, é isso? Ó, olha, outro caso. Foi no terceiro andar de um prédio. A criança foi picada no pescoço, olha só. Ela passa bem, graças a Deus, né? A cidade inaugurou esses dias o núcleo de acidentes com animais peçonhentos. É, mas não é pra ficar frequentando lá, né, gente? Inaugurou o núcleo, que benção, mas vamos cuidar antes, né? É, Fantônio Pesso e Vitor Cui conversaram com um especialista e trouxeram dicas importantes aqui. Conta pra gente aí, Fantônio. Nem bem foi implantado o núcleo de acidentes com animais peçonhentos. Já começa as suas atividades, porque na manhã dessa quinta-feira chegou a unidade de pronto atendimento em Tauflatônia, mais uma vítima de picada de escorpião. Doutor Ricardo Albim, que é um especialista, um dos únicos em torno de 200 no país. Doutor Ricardo, como é que está a situação dessa criança? Ela está bem, a gente fez um caso moderado, ela foi picada 6,15. Engraçado que ela mora no terceiro andar, um escorpião pequeno no pescoço, que é menos de 1% dos casos. Então ela evoluiu apenas com a frequência cardíaca aumentada, então a gente já antecipou um tratamento moderado, que já é indicação. Ela chegou a uma frequência bem alta, 145. Então a gente fez um preparo do soro e já começou a intervenção. É muita demanda que a gente tem, a gente está fazendo tudo o dia inteiro, mudando rotina. E a criança foi isso, tem que lembrar que o escorpião é ágil, ele tem a mesma velocidade de deslocamento aproximado de uma barata, ele se alimenta onde tem barata. Não se surpreenda, porque ele se esconde e ele só sai à noite, difícil você capturá-lo de manhã. Existem alguns predadores um pouco naturais, o sagui, o gato, a galinha, a galinha de Angola, que em alguma zona rural tem um fator protetivo. E essa criança mesmo subiu no terceiro andar, a gente não sabe por onde veio do ralo. Ele tem a habilidade de transpassar barreira também, o escorpião. E a gente vai orientar, a gente vai registrar, já tem os registros dos casos, dos dados. E a gente tem de tudo, cara. A gente tem diversas formas de sintoma, porque o veneno do escorpião, ele é variado. E eu queria só deixar um recado final, falar que o soro é seguro, super seguro. Ele só neutraliza o veneno circulante. Então, se você não tem muito veneno circulante, o soro só vai atuar no veneno. Se você não tem muito veneno circulante, ele simplesmente sai. As reações são reações brandas, que é um vômito, uma vermelhidão na pele. Não pode ter medo de fazer o soro antiscorpiônico para quem tem indicação. E outro detalhe que a gente trata aracnídeo no núcleo também, na ausência do soro, a gente tem o soro aracnídeo, que ele tem um cofator que também sensibiliza o veneno de escorpião. Então, a gente, além de conseguir, no momento, atender três crianças graves de escorpião ao mesmo tempo, a gente pode usar a ampola de aracnídeo para isso, sim. Em caso de dúvida, liga para o doutor Ricardo Albin. Em caso de dúvida, você liga para o NAP, porque é eu e mais três. Somos quatro, como o quarteto de Liverpool Beatles. Ninguém faz nada sozinho, a gente está sempre junto. Então, preste atenção a partir de agora. Unidade de pronto atendimento é a referência para 60 municípios do Nordeste Mineiro para acidentes com animais peçoentos, principalmente o escorpião. Independente se é plano, se é UPA, se é SUS. O importante é que teve acidente, comunique com o núcleo aqui da UPA para que possa ser atendido, mesmo que seja por uma telemedicina. Mas o importante é que esse atendimento inicial seja feito o mais rápido possível para salvar vidas. Duas vítimas fatais e dois sobreviventes em menos de uma semana aqui na região do Nordeste Mineiro. Com as imagens de Victor Quiffo e Antônio Peço para o Balanço Geral. Aí, aí o doutor bem-humorado lá, né? É, citando The Beatles. É que haja harmonia entre eles, né? Para a gente fulminar, acabar com esses casos. Esse bicho, o doutor deu umas dicas ali. É um animalzinho de hábito noturno. Ele faz os corres dele à noite, né? Se é que você me entende. Esse bicho é cruel. Esse bicho é cruel.